Cara, quem sabe sabe, não é Liminha, quem sabe sabe, olha garotinho, se tu botasse só esse medo velho, só esse medo, olha aí insano, o cameraman ficou doidão né, ó, olha, que isso, que coisa linda mano, ué, 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 alguém viu, essa aqui eu nem consigo, eu vi isso aí, nem consigo, coisa linda mano, SS2, que isso, Caramba, deu um HS no, no pelo,